Por que Bolsonaro seria ditador do Brasil, ou candidato a ditador do Brasil? Por que não é corrupto? Por que não é ladrão? Por que não participou de esquemas como o Mensalão? Por que recebeu dinheiro do partido da JBS e devolveu? Por que é patriota nacionalista? Por que não faz a política de hipocrisia do politicamente correto? Eu estive no Ceará, a terra de Ciro Gomes. A terra da família Gomes. Lá, Ciro Gomes e seu irmão são tratados como coroné. O coroné Ciro. Quem vai no Ceará, entende quem é candidato a ditador do Brasil. Ô Tony de Palma. Uma entrevista do presidenciável Ciro Gomes. Quando perguntado se seria possível convencer o Congresso a derrubar algumas medidas, Ciro Gomes partiu para o ataque e disse. Claro, quem é o candidato do Brasil a ditador é Bolsonaro. Sabe, senhor presidente, quando eu li Ciro Gomes, Leandro Lira, dizer que quem é candidato a ditador do Brasil é Jair Messias Bolsonaro, eu fiquei perguntando, por que para Ciro Gomes Bolsonaro é candidato a ditador do Brasil? Será porque Bolsonaro acaba com a farsa dos esquerdistas sobre o que foi a ditadura militar? Mostrando que, na verdade, o que tivemos nesse país foi um regime militar aclamado pelo povo brasileiro na histórica marcha da família, livrando nosso país de uma possível revolução comunista e que aqueles que se disseram e se dizem perseguidos pelo regime são os mesmos que, ao assumir o poder do nosso país, afundaram esta nação? Bolsonaro nunca negou que o regime tenha cometido excessos, como excessos cometeram grupos terroristas, comandados, por exemplo, por Carlos Prestes, por Carlos Marighella, por Mário Alves. Bolsonaro seria o candidato a ditador do Brasil? Brasil, por quê? Porque afirmou que transformará os quilombolas em quilombutes, trazendo a ideia dos quibutes de Israel, libertando a comunidade de quilombolas do atraso e de interesse de grupos esquerdistas? Da mesma forma que propõe fazer das terras indígenas, explorada diversas vezes por grupos estrangeiros, que se aproveitam do atraso deste povo brasileiro? Demarcações estas que sufocam o crescimento da nossa agricultura? Índio não quer sua terra, índio quer dignidade. Bolsonaro seria o candidato a ditador do Brasil, por quê? Por dizer que negros e brancos neste país são iguais? Por isso é contra as cotas raciais que dividem a nação ainda mais, porque trata da institucionalização do racismo, porque defende que precisamos de um ensino fundamental e de um ensino médio de qualidade, que possibilitará filhos de negros e de brancos, de ricos e de pobres, a chegarem na faculdade em igualdade de condições? Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por quê? Porque propõe a redução da maioridade penal, sobre a perspectiva de que quem comete crime de adulto não pode pagar como se criança fosse. Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por quê? Ciro Gomes, por defender uma política de planejamento familiar nesta nação, que por demagogia ninguém quer tratar desse assunto. Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por quê? Por pregar a valoração das nossas forças armadas, é isso? Que garante a nossa soberania nacional? Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por ter uma política clara de defesa da família tradicional? Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por quê? Por ser contra a política da ideologia de gênero nas escolas, embora ele mesmo e nem eu seja contra o direito de cada um ser o que desejar ser, Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por quê? Porque é a favor da escola sem partido, ou seja, é contra qualquer tipo de ideologia em nossas escolas? Me diga, Bolsonaro seria ditador do Brasil, por defender a revogação total do Estatuto do Desarmamento, que só serviu para desarmar a população, mas não os bandidos? Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por ser claramente contra a atual política dos direitos humanos, que está mais do lado de bandidos do que do lado da lei e da ordem? Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, por defender que bandido tem que ser tratado como bandido, e cidadão tem que ser tratado como cidadão? Bolsonaro seria candidato a ditador do Brasil, porque é contra o auxílio-reclusão, afirmando que esse dinheiro que vai para a família do preso, tinha que ir para a família daquele que o preso matou, daquele que o preso violentou, por que Bolsonaro seria ditador do Brasil, ou candidato a ditador do Brasil? Por que não é corrupto? Por que não é ladrão? Por que não participou de esquemas como o Mensalão? Por que recebeu dinheiro do partido da JBS e devolveu? Por que é patriota nacionalista? Por que não faz a política de hipocrisia do politicamente correto? Eu termino dizendo, senhor presidente, que eu estive no Ceará, a terra de Ciro Gomes, a terra da família Gomes. Lá, Ciro Gomes e seu irmão são tratados como coroné. É o coroné Ciro. Quem vai no Ceará entende quem é candidato a ditador do Brasil. Muito obrigado. O Toninho não para! O Toninho! O Toninho não para!